Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento também aos órgãos de imprensa, ao público aqui presente, Carlinhos, nosso grande amigo, obrigado pela sua presença. Cumprimento também o público presente nessa Casa de Lei. Registro também meus cumprimentos ao público ouvinte da rádio emissora Rádio Cultura M e aos que nos acompanham via online. Quero primeiramente, senhor presidente, me dirigir aos moradores do núcleo habitacional Papa João Paulo I por uma questão ímpar e necessária, que gerou muitas reclamações. Ocorre que entre os dias 15 e 26 de janeiro, a América Latina Logística, que detém a concessão do uso da linha férrea da Rede Ferroviária Federal, iniciou reparos com substituições de dormentes para a garantia da maior segurança no transporte e trânsito de vagões ferroviários, reparos necessários e importantes para a manutenção dos trilhos de ferro. Ocorre que, após os reparos, que inclusive privou por horas o trânsito de veículo nas passagens de acesso ao núcleo Papa João Paulo I, Osmar Guaracifreiro e outros, a América Latina Logística, ao liberar o trânsito, não concluíram devidamente os serviços. E nas áreas próximas à linha férrea, local de passagem de pedestre e veículos, onde a própria LL danificou a malha asfáltica, veio a causar um desnível considerado no cruzamento com a ferrovia, substituindo o desnível asfáltico por britas, britas que estavam totalmente soltas nos locais onde houve uma elevação dos trilhos. Tal inobservância por parte de técnicos responsáveis da LL acabaram por provocar vários acidentes, como quedas de motociclistas e pedestres, e outros vários veículos que ficaram enroscados na linha férrea, impedindo momentaneamente o fluxo de veículos por várias vezes. Alguns dos prejudicados ficaram tão preocupados com a possibilidade de passar naquele momento uma composição férrea e, com isso, tiveram que solicitar ajuda de outras pessoas para retirarem seus veículos da zona de perigo. Mais precisamente no dia 26 de janeiro, após várias solicitações de moradores e motoristas, o excelentíssimo senhor vice-prefeito Sebastião Ferreira, o Júnior da FEMAC, como não o que acreditando em tamanho desmando, deslocou pessoalmente e constatou o grande perigo, determinando de imediato os reparos necessários através de aplicação de camada asfáltica nas passagens de nível. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor vice-prefeito e chefe do IDPLAN, fica aqui um pedido deste vereador. A população não pode ficar pagando caro pelo erro e descaso dos diretores da LL. Foi um desrespeito para com os motoristas e para com os usuários daquela passagem. Quem deve pagar as despesas é a LL. E digo mais, deveriam as pessoas prejudicadas entrarem com uma ação reparadora contra a LL, inclusive por danos morais que sofreram. Parabenizo a atitude do senhor vice-prefeito, o Júnior da FEMAC, que agindo preocupado com a segurança e para com a vida do nosso povo, determinou que fossem feitos os reparos por conta da própria prefeitura. Fico aqui a imaginar como estão sendo tratados os proprietários de terra que têm o traçado da linha ferra em suas limitações e que trabalham na lavoura. Estes devem, com recursos próprios, cumprir com os serviços que deveriam ser da LL. Que os custos sejam, então, cobrados da empresa e que elas que atuam sobre a concessão, pois não é da responsabilidade da prefeitura tais serviços. A conservação e os serviços é da obrigação da LL. Devemos salientar que não era a responsabilidade da prefeitura, mas para atender os pedidos e as necessidades da população e ainda para a garantia da vida e da segurança do nosso povo, a prefeitura vem fazendo com maestria seus serviços. E assim, realizaram os reparos na malha asfáltica para a normalização do fluxo de veículos e pedestres, objetivando a evitação de novos acidentes. Lamentamos ter que discorrer sobre o assunto desta natureza, mas não poderíamos deixar de ratificar nosso descontentamento pelas formas que fomos tratados na má qualidade dos serviços prestados naquele local de trânsito intenso. Gostaríamos também de tecer algum comentário sobre um contato informal que nós tivemos com o comandante do segundo comando regional, Coronel César Vinícius Cogutti. Nós estivemos passando por lá e, num contato informal, nós tivemos a bela surpresa de receber da informação do Coronel Cogutti que nós teremos em Apucarana duas escolas de soldado para o ano de 2013. E também algumas viaturas serão disponibilizadas ainda no mês de março e abril, que vou comentar no segundo expediente devido ao tempo que nós já ultrapassamos. Também vamos comentar sobre a possibilidade da construção de um heliponto e também sobre a substituição de um poste de iluminação na entrada do João Paulo I. Muito obrigado.